Infelizmente, a saúde vai a cavalo e volta a pé. Ela demora. Hoje, infelizmente também, nós estamos vivendo mais, mas estamos passando mais tempo doente. Um indivíduo brasileiro hoje de 65 anos de idade, ele toma em média 5 a 6 remédios diferentes por dia. Ele toma com a pressão, ele toma com diabetes, ele toma com a artrose, com a osteoporose e assim. Então, cada vez mais, nós estamos dependendo dos remédios. Só que remédio, pelo próprio nome, diz remedia. Não resolve o problema. Se nós entendermos por que a gente adoece, talvez a gente possa prevenir isso. Não é verdade? Existem povos isolados, onde, por incrível que pareça, a orientação ocidental ainda não chegou. Ainda não chegou o alimento, o produto alimentício industrializado. E essas pessoas têm saúde. Não têm demência. Não ficam velhos do cérebro. São pessoas que, com idade avançada, têm discernimento. Podem dar conselho para os mais jovens, porque eles não estão gagá. E assim por diante. Então, vamos começar o processo. E se a gente entende a causa, facilita muito resolver o problema. Nós temos cinco causas principais de envelhecimento. A primeira delas é ingerir aquilo que nós não deveríamos. Isso tem um nome. Chama toxinas. Tudo aquilo que o nosso corpo não deveria ter e tem, chama toxina. O mundo é tóxico. A água está contaminada. O sol está contaminado. O alimento está contaminado. O ar está contaminado. Nós vivemos num oceano de toxicidade. Essa é a grande verdade. E com o desenvolvimento e o uso do petróleo, os produtos derivados do petróleo espalharam pelo mundo. E essas estruturas, infelizmente, quando absorvidas, ou no alimento, ou via pele, ou via um sabonete, ou um creme, ou um shampoo, ou o que seja, elas levam para dentro do corpo substâncias que são chamadas xenobióticas. A palavra xenon em grego quer dizer estrangeiro, não pertence a mim. Então, se eu tenho um xenostrógeno, que hoje é muito comum, ele significa que é um hormônio feminino que não pertence ao ser humano. E esse hormônio feminino, xenostrógeno, ele contamina tanto homens quanto mulheres. As mulheres ficam mais predispostas à obesidade, à celulite, à tensão premenstrual, à endometriose, etc, 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 etc. E as consequências também, como mais predisposição à câncer. Tudo isso vem com essa história do xenostrógeno, que é uma toxina importante. A outra toxina importante que nós vamos discutir são os chamados metais tóxicos. Então, nós nos contaminamos. Está tudo contaminado. Os rios estão contaminados com mercúrio. O peixe está contaminado com mercúrio. Antigamente, se eu comia peixe todo dia, era bom para a saúde. O peixe, inclusive, era chamado de um alimento para o cérebro. Era um alimento cerebral. Porque, em geral, o peixe, dependendo de onde vem, é rico em ômega 3. E o ômega 3 faz muito bem, por sério. Mas, infelizmente, os peixes hoje também estão intoxicados. Então, nós temos o mercúrio que está no peixe. Nós temos o mercúrio que está no amálgama. Esses restaurados de amálgama, que é muito fácil o dentista fazer. Porque, mesmo que o dentista não habilidoso faz um restaurado bonito, porque o amálgama se adapta. O amálgama é mercúrio, é prata, é cobre, é estânio. Tem todos esses metais. E, como nós deglutimos em torno de 2.500 vezes por dia, a sua arcada inferior encosta a sua arcada superior em torno de 2.000 a 2.500 vezes por dia, cada vez que encosta, nós provocamos uma liberação de gás tóxico. Principalmente de mercúrio, que é 50% do amálgama. E isso vai para o cérebro e tem todas as suas consequências. Quando eu começo a descrever, você começa a ver que nós vivemos num mundo tóxico. Fizeram um estudo na Universidade de San Diego, na Califórnia, onde eles pegaram o sangue de bebês recém-nascidos do cordão umbilical e fizeram análise de espectrometria de massa e perceberam que existem mais de 100 substâncias químicas que estão no sangue do bebê já, que não pertencem ao ser humano. Ou seja, a intoxicação começa muito antes de você nascer. A boa notícia que eu tenho para você é que existem vários processos para você fazer detox, para você se livrar de muitas dessas toxinas. Por exemplo, se você usa coentro, um condimento na sua alimentação, todo dia, contribui muito na eliminação de metais pesados. Se você, por exemplo, é uma pessoa que tem acesso à sauna, a sauna também contribui com o suor de você eliminar muita coisa. Enchendo estrógeno, só sai pelo suor. Então, se você não sua, se você passa muito tempo sem suar, você não elimina isso. Nós podemos ficar conversando horas e horas e horas sobre as toxinas, mas nós temos que estudar os outros pontos. Mas o que você tem que fazer é ver se você tem metais tóxicos, se você tem chamextrógenos, se a sua alimentação é muito dilatada, porque dentro da lata que vem o produto alimentício, que não é alimento, ele é produto alimentício, então há uma camadinha dentro da lata, aquilo ali também libera xenostrógeno, que também é derivado do petróleo. Então, o que você tem que fazer para intoxicar menos? Você tem que comprar no supermercado alimento e não produto alimentício. Alimento não tem etiqueta do que tem, ingredientes, nada disso, a natureza faz. Se é uma coisa que você compra no seu mercado, que a sua avó não sabe o que é, eu te aconselho a não comer, porque não é comida, é produto alimentício, porque vem com nome. Então, se você não consegue ler o rótulo, se tem nome difícil, eu acho que você não devia ingerir, porque provavelmente é algum tóxico que está ali disfarçado. Vamos dar um exemplo do monossódio glutamato. Todas as empresas que fabricam produtos alimentícios têm o direito, por lei, de enriquecer o alimento com monossódio glutamato. O monossódio glutamato aumenta o paladar do alimento. Então, aquela batatinha frita que você vai comer, você gosta, você está viciado na batata frita. Na realidade, você está viciado, não é na batata frita. É o monossódio glutamato que está lá. Você vai num restaurante chinês, eles usam um restaurante japonês, eles usam o monossódio glutamato. O monossódio glutamato é uma neurotoxina. Ela ataca o seu cérebro, ela pode causar déficit de atenção na escola, na criança, ela pode prejudicar o processo de manutenção do cérebro jovem, ou pode haver uma degeneração neurológica e assim por diante. Inscreva-se em nosso canal e ative o sininho para que vídeos como esse cheguem até você.